Recentemente, alguém estava usando o meu corpo pra fazer trollagens no servidor E com isso, o meu nome acabou ficando sujo E estão me caçando no servidor Eu não posso deixar ninguém tocar a mão no clone do Mukha E é por isso que eu vou fazer a base mais segura que qualquer pessoa já tenha visto Ai, caraca, velho Que dor de cabeça Mas... Pera, pera, como assim? Ué, ué, ué Queee Eu tô de volta no meu corpo Eu consegui recuperar ele, velho Mas como? Eu só cheguei perto daqui da pessoa que roubou o meu clone Com o meu corpo Na verdade, com o Muklone E eu voltei E aqui tá o meu corpo antigo, cara Na verdade, é o meu corpo antigo Era o corpo que eu tava usando O corpo do Muklone E aparentemente, o Muklone, ele não tá sendo controlado por ninguém Ele tá do mesmo jeito antigo que ele tava Vou ter que levar ele pro laboratório Mas antes, deixa eu pegar todos os meus itens com ele aqui, cara Ai, garoto, boa Agora o Muklone tá sem nada E a gente tá com os nossos itens de volta Do mesmo jeito que tava no corpo do Muklone Os meus itens voltaram Ótimo, excelente A pergunta agora é Como que eu consegui voltar pro meu corpo original Sem fazer nada? Eu não tenho nenhuma máquina de transfusão aqui Eu acho que essas perguntas só podem ser respondidas Lá no nosso laboratório Vamos lá, Muklone Beleza, Muklone Você vai ter que ficar aí Infelizmente, eu não queria te deixar, cara Assim Mas eu vou ter que dar uma pesquisada nos meus livros aqui Pra ver se eu encontro algo que explique Como que eu voltei pro meu corpo Porém, eu tenho coisas mais importantes pra fazer Isso daqui já não é uma base mais segura Não é um laboratório seguro Descobriram ele E eu ainda não sei quem descobriu Então se invadiram uma vez É capaz de invadirem de novo Invadindo de novo Eles vão querer usar os meus experimentos E principalmente Usar o Muklone Eu não posso deixar isso acontecer Eles podem pegar o corpo do Muklone Pra fazer muita coisa má Mas eu não sei tudo 100% sobre o Mukka E o Muklone Então eu tenho que estudar Só que a gente vai estudar fora daqui E uma coisa que eu lembrei É que o pessoal do servidor está me caçando Já que fizeram muitas coisas usando o meu corpo E por mais que as coisas que, entre aspas, eu tenha feito, cara Eu não posso me entregar simplesmente assim E é por isso que eu vou ficar usando essa máscara aqui Essa vai ser a máscara que vai nos disfarçar E nos esconder durante um tempo Com isso, ninguém vai suspeitar que é a gente Que nós somos o Mandrake Pelo menos eu espero que não Já que foram poucas pessoas que me viram usando essa roupa de cientista Mas tá Agora com isso o meu disfarce está pronto Mas eu tenho que encontrar agora um local seguro Pra gente estar fazendo uma nova área de estudo sobre o Mukka E eu não quero ter que fazer nada por aqui Vai ser tudo do lado de fora das montanhas O outro lado a gente vai começar a fazer E é óbvio que eu não posso fazer aqui no vale Até eu limpar minha barra Eu tenho que ficar morando longe daqui Mas bom, só me resta agora coletar todos os itens Pra começar a fazer essa base 100% segura E foi exatamente o que eu fiz Eu comecei indo no Nether pra pegar as trocas com o Piglinho E ter muito obsidian Pegar alguns Magma Blocks E minérios de quart Pra poder fazer a melhor proteção de todas Eu vou precisar de alguns espelhotemas E também umas bagas doces Aí, boa cara Já consegui todos os itens E demorou um tempo Mas já temos terra, tem montanha E temos as pedras, bagas doces Só que essas bagas doces Eu não sei se vai ser o suficiente Então eu vou ter que dar uma farmada nelas Com as farms de ossos que tem ali Lá no nosso vale E eu me afastei um pouco Mas não tão longe Até que a gente tá perto do nosso vale Ele fica pra nessa direção aqui Atrás daquele portal Se encontra o nosso vale Cara, deixa eu ver se eu preciso chegar um pouco mais perto É, não dá pra ver muito bem Mas deu pra perceber já mais ou menos onde a gente tá Cara, a gente não tá muito longe não Agora a gente tem que começar a fazer Todo esse negócio aqui, cara Vamos preparar o terreno já Porque essa base vai ter várias proteções Pra gente conseguir proteger o Muclone A nossa missão no momento é essa Porque ninguém pode usar o corpo do Mucca Pra fazer coisas erradas Na realidade, até que eu poderia deixar, né Fazendo coisas erradas com o corpo do Muclone Já que assim, realmente iriam ver Que ele é um player mau E eu não sei, cara Eu tenho minhas dúvidas Mas eu acho que foi ele que roubou meu corpo original Mas tudo bem Prontinho Essa é a área aqui Onde a gente vai fazer todas as nossas proteções Inclusive, eu já quero fazer a primeira Essa primeira aqui, cara Eu quero usar um muro feito de espelhotema De estalactite Vai ser um muro até que bem alto E até que bem grande Olha só Vou colocar aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 E aqui eu vou puxar de novo Uma sequência até que grande, cara Esse aqui vai ficar muito bem protegido É sério A ideia é que fique muito bem protegida Toda essa base Que ninguém consiga invadir Mas pra poder fazer isso A gente vai ter que fazer muita coisa Já que a gente vai ter que ficar levantando isso daqui E tomando uns danos Eu acho que talvez seja mais fácil Pegar e subir com terra Pra poder levantar essas pares aqui, cara Ou com o andame, sei lá Porque senão a gente vai ficar tomando muito dano Pulando nisso aqui Ou talvez não também, né, cara Vamos lá Olha só como é que vai ficar esse daqui, cara Vai ficar muito maneiro Esse daqui vai ser o muro Mas, claro Eu não vou deixar esse muro desse tamanho Esse aqui não protege de ninguém Gente, eu posso fazer isso aqui, cara Vou pegar aqui, ó Coloca um bloco aqui Outro bloco aqui E pulei o muro E não é isso que eu quero, velho Então eu vou fazer o muro muito alto Gigantesco E pra evitar que chegue muito perto Ele espelhou tema Eu vou usar as bagas doces agora também As bagas doces vai servir pra isso aqui, ó Que eu vou colocar Uma, duas, três, quatro, cinco E aqui na frente disso aqui, ó Eu vou colocar tudo de baga doce E é por isso que eu falei Que eu vou precisar de Borimil Provavelmente pra poder farmar Essas bagas doces aqui, cara E por que eu quero colocar elas? Porque quando elas estiverem maiores Elas vão dar muito dano Na pessoa que pesar aqui Então ela não vai querer nem chegar aqui perto Das bagas Pra poder levar muitos danos Isso vai ajudar até Por conta dos mobs, né, cara Vai ser bom Vai ser bom a gente ter essas bagas doces aqui Olha, as frutinhas já estão crescendo Aí sim, cara Na moral Eu já tô terminando de usar Todas as bagas doces que eu tinha Eu vou ter que pegar o Borimil E fazer mais Tá chegando na reta final Mas pelo menos aqui à frente Já deu pra proteger tudo com as bagas Pronto, excelente, cara É isso E se caso a pessoa se arrisque A levar dano assim, ó Nessas bagas doces Ele pode tentar Claro que ele pode tentar Mas Ele vai pegar Vai tentar passar aqui E vai ficar levando dano Até ele conseguir encontrar Alguma brecha nesse muro Que ele consiga passar E se caso ele passar Aqui atrás Vai ter um buraco Esperando eles Olha só Por isso que eu nem tampei ali com terra Porque aqui vai ter um buraco Onde a gente vai colocar Uma surpresinha Pra levar alguns danos Mas enfim Vamos continuar fazendo Todas as proteções Pra gente ir pra próxima etapa Que vai ser Que vai ser a nossa base, cara A base que vai ficar aqui no centro Que vai fazer a gente ter As nossas proteções E vai ser a base Que vai ficar aqui no meio Que vai fazer a gente ter As nossas proteções Ultra-mega-polar Essa é a melhor E mais segura base Do Minecraft União Onde vai me ajudar A esconder o muclone E nela Existem sete tipos De proteções Número 1 Vagas doces As vagas doces Vão nos ajudar A ferir os nossos inimigos E também A afastar os monstros perigosos Já que no seu arbusto Ela tem espinhos Que podem ser Fortemente fatais Número 2 Muralha de espelho Essa não precisa falar muito Além de ajudar A esconder toda a nossa base Vai evitar Que tentem invadir No caso de conseguir Passar por ela Terá um buraco de magma Que caíram nele E vão apanhar muito E vai fazer com que Os invasores Tentem quebrar as paredes Para se proteger Aí que o Aldeguard Entre cena E lhe faz ficar cansado Automaticamente Vai ser obrigado A fazer uma torre Para subir a superfície E tentar invadir Mas nesse momento Os meus guardas Estarão a postos Para derrubarem eles E suas torres Com muitas flechas Fazendo com que Os invasores Não consigam chegar Nem perto da base principal Além de que Eles vão ficar com Efeito de lentidão E cansaço Tem coisa pior do que isso Então com isso Ou eles vão morrer Ou vão escapar E conseguir invadir Vai ser nesse momento Que eu irei usar A minha rota de fuga Para levar o Mucone Comigo até o outro lado Para podermos usar O último hack de proteção O botão De autodestruição Quando for ativado Irá destruir o invasor E toda a minha base E assim eu consigo fugir E elaborar O meu próximo plano Tá a gente sabe agora Que a nossa base Está forte Porém eu estou aqui Para derrotar Pillager dessa vez Eu quero derrotar Esses carinhas aqui Para a gente levar Uma raid inteira Para tentar atacar Toda a nossa base Mas meu amigo Por que tem tanto Pillager assim velho Que é isso velho Ainda bem que eu estou forte Porque senão eu não ia tancar Calma 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 Quer isso rapaziada Sai de mim Sai de mim O que me interessa É o carinha da bandeira velho Eu preciso do efeito dele Boa consegui Esse efeito de mal pressagem Vai ser muito bom para a gente Vai ser muito bom Porque simplesmente Eu deixei um villager lá Simulando uma vila Quando você tem um villager Que tem uma profissão Tem cama Tem a bancada dele Tudo certo Para ir trabalhar Ele meio que simula uma vila Ou seja Se eu chegar com esse efeito De mal pressagem Eu vou conseguir Spawnar uma raid lá velho Eu vou deixar o Iron Golem A solta Vai Iron Golem Faça a vingança Contra esses carinhas Vai Iron Golem Imediatamente Vai Iron Golem Vai Iron Golem Derrota esses caras tudo mano Boa Tem mais um aqui Tem mais um aqui Tem mais um aqui Quebra ele Quebra ele Vai Toma Boa Iron Golem Teve sua vingança E eu tô parecendo um porquespinho Com isso tudo de flecha No meu corpo Tá ali cara Se eu chegar ali perto Vai spawnar a raid Velho Isso é muito arriscado Mas eu quero fazer Então vamos Vamos chegar perto Na hora que eu spawnar a raid Eu já vou correndo Pra poder entrar lá dentro Velho das muralhas Eu não posso ficar aqui Do lado de fora Então vamos já um pouquinho Mais perto Será que dessa distância Já vai spawnar a raid Velho Eu acho que eu vou ter que Chegar lá dentro mesmo O efeito de cansaço Eu já consegui E o village Ele tá no teto ali Da minha casa E olha isso Caraca A flecha passou pela muralha Você é bom de mira Vamos lá Eu tenho que cair aqui E agora só passando Por esse chão de gelo Aqui na frente Tem uma escadinha Que a gente pode Simplesmente Chegou Chegou Beleza Spawnou a invasão Mano do céu Velho Spawnou a invasão Spawnou Agora é a hora Que que é isso Velho Calma aí Deixa eu subir ali em cima Da nossa casa Vem Olha lá os pillagers Caraca É agora Esses esqueletos Eles não vão atacar Os pillagers Infelizmente Então a gente faz Essa operação Cara A gente vai pegar E derrotar os pillagers Acho que o ideal É eu tentar chamar A atenção deles Deixa eu ver se eu consigo Acertar a enderpearl Ali em cima Onde tá o esqueleto Tá eu consegui Mas não foi muito bem Do jeito que eu queria né Vou acertar lá do lado De fora mesmo mano É o jeito É o jeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Tô aqui Vou tacar mais uma Ali na frente velho E vamos pra lá Olha Colei rapaziada Como é que vocês estão Ih Chega Vou chamar a atenção De todos eles De todos Agora eu pego aqui Agora meu tridente Sobe Beleza Pronto Ó mano Tá todos eles aqui velho Não dá pra ter muita noção Porque eles não tão vindo Pra cima do villager Eles não tão conseguindo Chegar o villager Eu nem pensei nisso Mas se eles virem Pra cima de mim Eles vão tomar muito dano Deixa eu ver Se eu conseguir cair aqui Ó cara Daqui eles já estão Tentando me atacar hein Meu Deus mano Olha isso Olha o dano Que eu tô tomando Tá esse primeiro nível Aqui é muito fácil né Cara Esses carinhas Eles não tão afim De passar por cima da base Tem que vir os avagers Mano Quando vir os avagers Aí a coisa Começa a ficar diferente Parece até que eles Eles nem pisam Deixa eu tentar jogar um ali dentro Vai 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 Cai ali ó Cai nas bagas doces Cai na baga doce Vai cai na baga doce Corre não Cai não Cai na baga doce Vai você vai morrer Pra baga doce Não vou te matar Beleza mano Foi Já era Primeiro nível concluído Da invasão Tá vindo geral de novo Vem Vem rapaziada Vem Ó o vingador Ele é um pouco mais agressivo Cara talvez ele venha Pra cima com tudo Vem Tá então beleza Vamos fazer assim então Cara é mais fácil né Toma Pronto Agora geral me ataca Agora geral me ataca Só vem Ó o vingador tá vindo cara Deixa eu subir aqui na baga doce Ai 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 Ah você não vem né pilantra Vem pra cima Isso aqui ó Já protege muito contra a villager Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caraca chegou o grandão agora mano Olha isso aqui Tá moleque Chama Demorou mas eu consegui velho Finalmente Derrotei todos os pillagers E o que eu consegui de totem da imortalidade Não é brincadeira cara Na moral Isso daqui tá muito bom Deixa eu voltar aqui E assim eu tive a noção agora De que Essa base é 100% impenetrada Na verdade é um 100% né cara Que os pillagers não estavam vindo diretamente a ela e sim a mim Mas eles não conseguem nem passar pelas bagas Ou seja contra os pillagers Contra mobs Isso aqui é muito efetivo E foi até bom a gente ter feito essa raid Porque agora a gente fica um pouco mais protegido Quando vem pessoas querendo atacar a gente Já que agora eu tenho muitos totens da imortalidade Que vão me ajudar a me tornar o cara mais forte do servidor Na verdade eu sou o mais forte do servidor agora Porque simplesmente eu tenho o poder de ser imortal E aí Obrigado.